Eu vou dar virote, vou dar virote A sopa não tão misturada e essa vida é pra quem faz Vou dar virote, vou dar virote Aonde chama o sambu, eu vou tomar glicose Eu amava alguém, me engano E me apaixonei pela pessoa errada Você não vale nada, pra mim você não vale nada Foi só ilusão dessa missão, a fé ditava nas suas palavras Você não vale nada, pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é um fervar A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, vou dar virote A sopa não tão misturada e essa vida é pra quem faz Vou dar virote, vou dar virote Aonde chama o sambu, eu vou tomar glicose Eu fico assim Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Você não vale nada, pra mim você não vale nada Foi só ilusão dessa missão, a fé ditava nas suas palavras Você não vale nada, pra mim você não vale nada E hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra minha mesa que hoje é um fervar A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, vou dar virote A sopa não tão misturada e essa vida é pra quem faz Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar o sambu, eu vou tomar glicose Eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote A sopa não tão misturada e essa vida é pra quem faz Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar o sambu, eu vou tomar glicose Vou dar virote, vou dar virote A sopa não tão misturada e essa vida é pra quem faz Vou dar virote, vou dar virote Pode chamar o sambu, eu vou tomar glicose Tô na virote, tô na virote, a sopa tão tão escurada e essa vida é pra que foca Tô na virote, tô na virote, não pode chamar o tambor, eu vou tomar de cor Parabéns a minha parceira Érica Magalhães, muitos anos de vida faz de amor no coração Galera massa, equipe sem futuro, vamo João Cabeça pancadão